A Bic está lançando o Bic Multibarba e está convidando a gente para fazer o teste do barbeador. A Bic diz que o Bic Multibarba tem uma lâmina de platina e cromo que vale por duas. Diz que esse tensor puxa a pele como se fosse a mão de um barbeiro para o aparelho deslizar suavemente. Diz que com uma lâmina só os pelos não ficam presos e por isso é mais higiênico. E para a higiene ser total, tem essa capa protetora e essa embalagem inviolável. Eu vou fazer o teste do Bic Multibarba, porque eu acredito no que a Bic faz. Bic Multibarba. É assim que se faz barba.